Fala galera do YouTube, aqui é o HudsonTVKingCobra E hoje vim trazer o gameplay do Van Helsing para vocês Ele é novo, é de 2013, não aquele de Playstation 2 antigo O que vieram trazer nesse jogo foi um RPG dele Como vocês podem ver tem o modo online, tem o personagem para criar Primeira vez que nós estamos vendo o jogo também É, coloca o nome aí Como está o nome dele? Coloca KingCobra KingCobra KingCobra, por que será né? Vou dar no normal? Hardcore? Não O que? Hoje eu não estou hardcore Ah, aqui é o seu personagem Aí você escolhe a cor dele A cor? Não, a cor da roupa É, essa daqui é a cor da roupa Não, vamos deixar a cor da roupa Pode falar palavrão Então essa é a cor da roupa Não dei preto, mano Por que você quer deixar preto? Deixa branco Deixa branco então no estilo Aê, preto, achei preto, vai ficar preto Então accept Tá, o que mais? Tem só isso Então coloca play Single player, multi jogador Single player Single player Isso tudo começou com uma chamada de ajuda Uma letra de Borgovia Adressada para Van Helsing O grande monstro O meu pai Ele não faz mais casos Mas eu sou um pesquisador Então eu me deixo em uma jornada Com a senhora Catarina Minha companhia maravilhosa Eu sou um experto Na supernatura E eu parece ser levado a isso Um vídeo, né Inicial do jogo Pra gente ver aí O que que esperar desse jogo Mas ainda Ela sempre ajuda me a salvar o dia E Ela também parece ser um fome Meu pai o salvou de Borgovia E ela tem sido obrigada Para servir a nossa família Desde agora Catarina sempre complica sobre isso Mas eu acho que ela realmente gosta Eu acho que eu vou ver Não, não porque eu vou ver E aí Deu um salto pra ele Pirate? O maior pirata, o maior pirata. Eu tive tempo para ponder minha máquina. O primeiro lugar foi um lugar escuro onde os monstros viviam. Há muito tempo, meu pai derrotou os reis imortais, criou uma paixão em casa e entrustou a terra para os indivíduos. Isso é bem vivido. Pode ser ainda mais assustador que o reino dos monstros. O mais perto que nós fizemos para a Borgovia, o mais confuso os rumores se tornaram. O mais perto que o reino dos monstros viviam. Então é assim que eles convidam os homens aqui. Sim, por quê? É uma tradição antiga e venerável. Não sei o que eu fiz. Não sei, cara. Isso pegou, cara. Não, apertei alguma coisa. Não, só pegou. Esse movimento é complicado. Ele não anda, não? Não, não, não é. Não anda com... WCT. Eu vou atacar esse mesmo. Ele sabe mesmo com o clínico. Ataca com o clínico. Então é um... RPG? RPG mesmo. É. Não é um MMO, no caso. RPG mesmo. Memo mesmo. Não sei o que ainda não anda. Não, não anda na setinha. Ah, na setinha ele anda, cara. Ah, sim. Como ele vira na setinha? Ah, vai ver o RPG. Esse RPG. Aquele que é o estilo do diabo, cara. Cadê? Ele trocou? Não. O último RPG que eu fiz. Se eu jogui pra valer... Foi o MMO. Não. Se jogou pra valer também foi o Terra. Não, se jogou pra valer também foi o Terra. Ah, mas o Terra eu gostei. Não era um... Quase legal. É um lobo do cacete. Seu cobrador de bosta. Eu preciso de você em potência. Ele tá falando, olha lá. Jogou, maluco, longe. Quase tô abracinho. Eu preciso de você em potência. Você tá morrendo, cara. Não sei, cara. Fiz o forte. Ó, aquela mina bonitinha que tava comigo vira esse demônio. Você tá morrendo aqui, mano? Virou. Sério? Caramba, sabe que eu tava pensando em pegar ela? Vai lá. Vixe, eu usei alguma coisa. Calma aí. Vamos usar um hatch aqui. Não, não precisa usar não. Não. Vamos lá, vamos ver. O gráfico do jogo, sei lá, ficou bonito. Tá bonitinha. Tá bem parecido com o gráfico do... 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 Do John Hunter 4, do I-Ped. Não, é sério. Ele viu que ficou legal. Caramba. Caramba. São esses bichos são... Dead Wolf? É... No Drenome, cara. Dead Wolf? Não, Drenome. Não, Drenome. Tá morrendo, mano. Tá morrendo, mano. Você tá morrendo, mano. Tá morrendo ali na zona de ataque dele. Aí, eu usei porra. Cadê a mina? Aí, ó. Ó, ela virou fantasma agora. Usa ali, ó. Fantasma que tem sombra. Aí. Vai, ó. Deixa eu morrer. Que que é isso? Opa, pera aí. Não. Ah, mano. Eu tô morrendo de novo. Deixa eu usar o... Deixa eu usar o... Deixa eu usar o... Ó, essa desgramada não me ajuda, meu amigo. Ó, deixei um pote no chão. Esse outro, cara. Vamos lá, vamos lá, pera aí. Olha, ó. Uma... Shrine of Verdure. Verdure. Ah, tá perfeito. Tá perfeito. Com água benda. Eu não perdi essas estradas. Isso daí. Ó, você tá morrendo. Você não pode ficar na... Calma aí, cara. Você tem que correr deles. Você não pode ficar assim. Não. Calma. Tá morrendo, cara. Mentira. Não, não tô morrendo. Tá. Olha só vidro ali, ó. Calma aí. Se você ficar... Se você ficar na área de ataque deles, eles vão te matar bem fácil. Eu tenho pontos. Vou aumentar, ó. Você aumentou tudo em um só. Ah, cara. Aí. Pronto. Não. Como que... Não, já tá marcado. Agora, ó. Use ali. Use o outro. Skill. Skill. Uhum. Confio esse skill, cara. Compra. Não tem skill pra comprar. Tem ali, ó. Aumenta ali, ó. Aqui, ó. Opa, ganhei um skill aí. O quê? Como que chama? Não, mas calma aí. Tira esse daí. Tira esse daí. Choque do Troval. Acho que tem como... Aí, vem a outra ali, ó. Ô, o que é essa? Ah, essa é skill passiva, cara. Ah, então usa a outra. Aí. E essa aqui, cara? Ah, isso é culpa 2 dessa. Ah, não. Pode ser. Então já era. Então vamos lá. Agora eu tenho uma skill. Choque de Troval. Como que usa essa skill, cara? Acho que você tem que arrastar ela. Arrastar pra onde, ó. Não, mas dois lugares. Não, acho que ali do lado, ó. Da... Aqui, ó. Não, cara. E ali embaixo ali, ó. Ali no canto. É o quê? Mapa. Skills. Perks. Sei lá. Não sei. Olha lá, dois. Ah, não sei onde fica, mas vou puxar os outros. Senão a gente vai ficar parado. É. Vai e morre, capeta. Ó, sai da reta desse. Sai da reta desse. Aí, ó. Ela tá sacrificando por você. Porra. Não posso entrar lá. Ela vira um monstro. Se você vir uma mulher que vira um monstro, eu assisto o Shrek. Que coisa. Sério. Ah. Meu dedo. Mas até que a Fiona é bonitinha. Ah. Meu dedo. Mas até que a Fiona é bonitinha. Fata. Eu vou tentar um pouco isso. Deixar o jogo. Ah. Deixar o vídeo um pouco mais curto. Tentar não passar dos dez minutos. Se quiser. Vai ver se dá algo em retorno. Deixar. 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 Mata eles. Corta eles. Ah. Nossa. Tem. Não interessa pra você, o palhaço. Sai. Sai correndo. Pô. Ela morreu. Otário. Viu. Ah. É ali do lado. R. Aperta o R. Aí, ó. Ah. Esfaqueia agora eles. Esfaqueia. Ó. Parcela vida em todo mundo. Ó. Tem um vivo ainda desgramado. É quase que sua vida. Tá cara. Esse foi um. Ah. Não. Esse foi um. Ó a minha question. Esse foi um vídeo de primeira impressão. Porém. Eu não vou dar nenhuma impressão desse. Porque. Eu não tenho esse mais cobertorzinho. Então eu não sei falar. Mas. O Messi conhece. O Messi joga todos os RPGs possíveis. Então ele. Ele dá aí pra vocês. Dá tudo. Não. Não dou nada. Então. Não sei nem como ele viu. O que. Que. Eu achei desse jogo. Ótimo. Um jogo muito bom. Um gráfico. Perfeito. Para um jogo. RPG. Ele é bem estilo Diablo. Para quem curte o Diablo. Vai gostar muito desse jogo. Um jogo. Ele tem modo online. É. Ele. É um jogo. Um jogo. Um jogo. Que. Um jogo. Um jogo. denominado. Só o nome. Só o nome. Mas é um jogo. que vale a pena. Para quem curte RPG. Tem que gostar. Porque. Não é qualquer um. Que gosta. Mas. Vale a pena. Comprar. Se você gosta de RPG. É um jogo. Bom. Com belos gráficos. E. Dá para. Tirar as horas. De. De jogo. Tirar as horas. Nossa. Mano. Que bagulho. Horrível. Matar essas caras. Pega suas pistolas. Então. Vou terminar o vídeo. Por aqui. Comigo. Não matando os caras. E morrendo. Quarta vez. Terceira. Sei lá. Segunda. Se você morrer agora. Segunda não. Morrido não. Morri mais uma vez. Então. Beleza. Não esqueçam de se inscrever no canal. Porque vai ajudar bastante a gente. Não esqueça também de comentar. Aí. Nossos vídeos. Porque vai ajudar bastante a gente. E. Também. Para a gente saber. O que vocês estão achando. Do. Do. Nosso trabalho né. Dizendo-se assim né. E. Espero que vocês estejam gostando. E. Curta a nossa página no Facebook também. E. É isso galera. E. Hoje nós estamos ficando por aqui. Beleza. Falou. Tchau. 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 Tchau.